Música Um levantamento completo sobre os usuários de crack no Brasil foi divulgado em setembro em Brasília. O estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz foi encomendado pelo Ministério da Justiça e mostra que o crack faz vítimas de norte a sul do país. O estudo revela que a maioria dos usuários tem em torno de 30 anos e querem se tratar. Veja na reportagem da NBR. Música Sou portador de uma doença incurável, progressiva e mortal, que é o crack mata. Música A pesquisa é inédita e revela que 35% das pessoas que consumiram drogas ilícitas em 2012 usaram crack. Foram ao todo cerca de 370 mil usuários. 80% usam drogas em lugares públicos. 65% não têm empregos fixos. E 60% são solteiros. 40% vivem nas ruas. O tempo médio de uso do crack nas capitais é de 8 anos. 10% das usuárias estavam grávidas no momento em que foram entrevistadas. Um outro ponto inédito revelado pela pesquisa é que os usuários consomem cerca de 16 pedras de crack por dia. Na maioria são adultos jovens com 30 anos em média. Cerca de 14% dos entrevistados, ou seja, 50 mil pessoas, têm menos de 18 anos. Música Essa pesquisa revela que o plano está no caminho certo. Nós estamos seguindo os passos que, rigorosamente, a realidade coloca diante de nós com acerto. Agora é necessário melhorar, é necessário integrar outros pontos de políticas do próprio governo federal, e das políticas estaduais e municipais, seja em relação à política de mulheres, seja em relação a outras questões referentes à população que está em situação de vulnerabilidade social. Portanto, a pesquisa confirma que o caminho está certo. Mas nós precisamos melhorá-lo, aumentando a nossa integração e, cada vez mais, fazendo com que a sociedade venha junto conosco para enfrentarmos esse grave problema que é o problema do TAC. Nas estatísticas, casos de dependência como o de Érica, moradora de Brasília. Ela não suportou as dificuldades e se entregou ao vício. Hoje, aos 35, Érica quer reescrever a própria história. E a mudança já começou. Estou limpa há sete meses, cheguei aqui em Gatiano, saí andando. Quer dizer, Deus me tirou das trevas e o cápsio me ensinou a andar. A pesquisa mostra ainda que 80% dos usuários de crack e drogas similares entrevistados pela Fiocruz querem tratar a dependência química. E a assistência prestada por uma equipe multiprofissional pode ser encontrada em um centro de atenção psicossocial como este, da rodoviária de Brasília. Ao todo, o Brasil tem cerca de 2 mil leitos especializados no tratamento de usuários de drogas e álcool. Apenas cerca de 6% deles disseram que procuraram atendimento nos CAPs. A meta é oferecer 10 mil vagas até 2014 para acolher gratuitamente usuários e dependentes de drogas em todo o Brasil. O país tem que cada vez mais ampliar a sua rede de oferta de serviços. Isso é importante, embora nós estamos falando muito do crack, outras drogas também nos preocupam bastante. Nós temos uma prevalência no país fortemente de álcool, de pessoas que vivem a dependência química em razão do álcool e também outras drogas, cocaína inalada, é algo que nos preocupa. Existem também, dentro do programa Crack, é possível vencer, outros tipos de assistência gratuita, que contam com recursos do governo, como as comunidades terapêuticas, o atendimento específico à população de rua e uma unidade móvel específica para atender a população. Valdemilson já procurou ajuda e agarra a oportunidade de abandonar de vez o crack. É uma segunda chance, uma oportunidade que me deram e que eu vou abraçar de coração. Esperança de vida que move outros dependentes. Valdemilson já procurou ajuda e agarra a oportunidade de abandonar de vez o que está acontecendo. Obrigada. Aplausos Obrigada.